Fala, galera. Voltamos. Questão número 7. Pega aí pra mim, de novo, aquele esqueminha. Tenta, mas não tenta muito. Tá? Tentou. Dois minutinhos. Não conseguiu, volta pro vídeo. Beleza. O coquetel preferido de João tem 15% de álcool e é uma mistura de tequila e cerveja. No bar, onde pediu que lhe preparasse esse coquetel, a tequila e a cerveja tinham respectivamente 40% e 45% de álcool. Calcule a razão entre os volumes de tequila e cerveja usados na mistura. Questão do cotidiano, né? Você já se imaginou no cotidiano, naquele momento? Se você é mais de 18 anos, é claro, né? Você tomou aquela tequila e aí você lembra da primeira, né? É sempre assim, você lembra da primeira tequila, você não lembra das outras. Mas, infelizmente, a gente sempre tem aquele amigo pra lembrar a gente. E aí aquele amigo fala, lembra que tu fez isso? Aí tu, nossa, não acredito que eu fiz, né? Todo mundo já passou. E depois que você passa por uma experiência como essa, o que você fala? Nunca mais eu vou beber. E o que você faz no outro final de semana? Tá bebendo de novo, né? Natural de semana. Então vamos lá. O cara quer, vamos escrever o objetivo final? Ele quer a razão entre a quantidade de tequila pela quantidade de cerveja. É isso que o cara tá querendo. Então se eu encontrar a quantidade de tequila dividido pela quantidade de cerveja, eu tô no meu resultado. Bom, vamos lá. Se imagina nessa situação que ajuda. Você vai encher o copo, né? O cara vai botar o copo lá. Então ele vai ficar botando a quantidade de tequila, a quantidade de cerveja. Isso vai ocupar um volume do copo. Como é que eu posso escrever, então? O volume do copo, que é a quantidade de líquido que ele vai colocar, vai depender da quantidade de tequila mais a quantidade de cerveja. Então essa é uma relação aí que tem três enquadras. A gente vai usar volume? Não tem volume aqui, então tem que desaparecer com esse volume. Agora tem uma outra informação que ele diz o seguinte, ó. De tudo isso que tá no copo, tem uma quantidade que é álcool. E ele representa essa quantidade por porcentagem. Ele falou que isso aqui, ó, essa mistura tem 15% de álcool. Então vamos ver como é que fica a equação do álcool. A equação do álcool fica assim, ó. Como é que eu faço pra achar 15% de alguma coisa? Eu pego esse alguma coisa e multiplico por quanto? 15 sobre 100. Agora, esse álcool aqui, por exemplo, se tivesse 100ml aqui, ia dar 15ml de álcool. Mas não substitui por 100 não, pelo amor de Deus, tá? E o que você vai fazer agora? Bom, esse álcool ele veio da tequila e esse álcool veio da cerveja. Como é que eu faço pra achar o que veio da tequila? Eu pego o percentual de tequila. Então 40% da tequila é álcool. Como é que eu faço pra achar 40% de alguma coisa? Eu pego isso de alguma coisa e multiplico por 40%. Se você colocar isso num carro, a álcool, ele anda engasgando, mas anda pra você ver qual é o perigo de tomar tequila. E aí eu vou pegar mais 5% que ele diz na questão de cerveja. Ó, isso aqui me dá a quantidade de álcool. Esse álcool vem da tequila, 40% é tequila, da tequila é álcool e 5% da cerveja é álcool. O que eu posso fazer nessa equação 2? Eu posso melhorar, ó, todo mundo aqui tá dividido por 100, não tá? Então eu posso multiplicar a equação por 100 e eu cancelo os denominadores. Agora, olha pra mim, olha pra mim. Eu não quero um V, só tem o T e o C. Agora, olha aqui. O V que aparece aqui, que é o T mais C, é o mesmo V que aparece aqui embaixo. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele cara que tá lá em cima e substituir aqui. Quando eu faço isso, como é que ficou? 15 que multiplica T mais C vai ser igual a 40T, que eu já fiz a simplificação com 100, mais 5C. Percebeu? Eliminei o V da conta, não queria o V. Agora o que eu vou fazer? Vou aplicar a distributiva. Quando eu aplico a distributiva, ficou, ó, 15T mais 15C igual a 40T mais 5C. 40 aqui, 15, como é que ficou? Esse cara vem pra cá descontando, vou juntar, ó, quem tem C com quem tem C e vou juntar quem tem T com quem tem T. Pra deixar os caras positivos, vou fazer, ó, 10C igual a esse cara desconta esse, 25T. O objetivo é ter T sobre C. Se o objetivo é ter isso aqui, ó, esse 25 tá atrapalhando. Vou jogar esse 25 fazendo a operação inversa. Esse C tem que estar embaixo do T. Então como é que ficou? Vou mexer no 10? Não, o 10 não tá atrapalhando, vou deixar aqui, 10. O 25 tá atrapalhando, tá multiplicando, vem pra cá dividindo. Então 25. Vou mexer no T? Não, eu quero T no numerador, eu quero isso aqui. Agora o C tá aqui, não tá? O que eu faço? Operação inversa, divido por C. Simplifica os caras pra mim. Simplifiquei os caras. E aí o que eu tenho? Eu tenho 2 dividido por 5. Vai ser igual a razão entre a quantidade de tequila pela quantidade de quê? De cerveja. E finalizamos a parte aí de porcentagem da aula. Ok? Questão difícil? Difícil. 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 Mas percebeu? Como eu me imagino nessa situação, ela vai ficando mais fácil. Percebeu mais ainda? Vou ser chato com isso. Sem os coeficientes multiplicativos, você não é ninguém nessa vida. Você vai resolver questões como aquela, 3 a 4, mas as médias subindo pra difícil, você não vai conseguir resolver. Então preciso que você faça isso. A próxima questão é uma questão que tá no material de vocês, que foi uma questão que eu fiz lá na aula de conjuntos. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, vou pegar esse vídeo que tá pronto já e vou colar. Então provavelmente eu tô diferente, barba diferente, camisa diferente. É por causa disso. E Luiz, por que que tu tá repetindo a questão? Porque quando eu fiz na aula de conjuntos, o meu objetivo ali principal era abordar a parte de conjunto. Só que ela é uma questão que aborda conjunto e porcentagem. E vocês ainda estavam muito cruz na parte de porcentagem. Então eu sinto no meu aluno, quando eu faço essa questão na aula de conjunto, que ele ainda não tá tão preparado na porcentagem, mas eu queria fazer na parte de conjunto. Então vai tentar fazer, porque foi uma questão que a gente já fez. Você vai tentar fazer e depois você vai tentar resolver a questão. E o vídeo vai tá lá, eu vou tá comentando de outra aula. Então não confunda essa aula com a outra, eu tô aproveitando a resolução da questão.